MÚSICA Alô, amores, bom dia! Hoje estamos na Universal A gente veio na Universal Vamos fazer hoje os dois parques Que é Universal Studios E o Island of Adventure Ai, estou muito empolgada Adoro parques, vocês não tem noção A gente veio no ano passado nos dois parques E de novo a gente veio nos dois parques Ó, abri um restaurante novo aqui Que é da Fantástica Fábrica de Chocolate É tipo inspirado, sabe? Não é assim, ah, de fato Da Fantástica Fábrica de Chocolate Mas ele é uma fábrica de chocolate E o filme é da Universal Então... Bom, gente Vou mostrar um pouco pra vocês do nosso dia aqui no parque Acho que é o único parque que a gente vai nessa viagem Então eu quero tentar mostrar ao máximo Pra quem não sabe O Island of Adventure É o parque mais aventureiro, né? Da Universal E a Universal Studios tem mais 3D Mais brinquedos, assim, de boa Tem uns bem legais Pra mim, assim, é um dos melhores parques Os dois, né? São os melhores parques Porque os da Disney são lindos São, tipo, mágicos, maravilhosos Só que não são tão radicais Hoje tá um pouquinho frio A gente tá achando, assim, meio friozinho Por isso que eu até tô de jaqueta Mas logo vai esquentar E aí eu vou tirar todos os bodyzinhos por baixo, né, meu bem? Ah, só um adendo Eu esqueci de falar Dá pra você fazer os dois parques no mesmo dia Quando você vai comprar o ingresso da Universal Você pode comprar, tipo, só um dia de Universal Ou só um dia de Island Ou um dia pra cada um, tipo, comprar os dois ingressos Ou no mesmo dia pros dois parques Que é o que a gente comprou Por quê? Tem uma parte aqui do Harry Potter Que ele tem um trenzinho Que sai de Londres pra Hogwarts Acho que é assim E aí ele atravessa de um parque pra outro Então é um brinquedo que faz essa travessia É muito legal E vale a pena você ir nesse brinquedo Porque não tem como ir Se você não tiver o ingresso pros dois parques Então é legal você tentar fazer os dois parques no mesmo dia Se você chegar cedo, ó, hoje a gente chegou 9 horas Não é tão, tão cedo Mas dá pra chegar até mais cedo se quiser Dá pra fazer os dois tranquilamente Tá bastante cheio, vai ter fila Mas eu acho que dá pra focar nos principais, sabe? E eu vou tentar mostrar esses principais pra vocês então A gente queria chegar já indo na Duhuk Mas não vai dar porque dá 75 minutos de espera Então a gente vai dar uma volta, vai em outra A gente vai na Mumbi agora Que também é bem famosa esse primeiro É muito legal É de Calma Anderrussa também E depois a gente volta Meu, tinha uma menininha do meu lado Eu tive até... Ai, ela tá aqui, ó Olha o tamanho dela Ela nem gritou E eu me caguei E olhem só onde a gente chegou Em Hogsmeade Tô muito feliz, cara Na verdade aqui é Hogwarts O Castelo tá lá atrás E aqui no cantinho é Hellsmeade Olha, gente É demais Esse lugar é o meu preferido, sério Harry Potter é o que eu mais amo Aí a gente vai explorar um pouquinho Vou mostrando pra vocês As filas tão muito grandes Tipo, muito grandes A gente não conseguiu em nada agora Eu tinha falado que a gente é na Múmia Mas eu lembrei que a Múmia é no outro parque Então a gente vai chegar lá Só que mais tarde Aqui no Island a gente conseguiu um brinquedo só Fantástico O Hulk tá com muita fila A gente vai deixar pra mais tarde E o Harry Potter também tá duas horas de fila O Castelo E duas horas o trenzinho que vai pra Londres Que eu falei pra vocês Temos uma cadeirante Nem falei aqui, mas a Paula tá grávida E ela tá nos primeiros meses Então ela não pode andar muito Ah, e ela tá com uma... um carrinho Essa aí não vai cansar hoje Essa loja de doces, pra quem assistiu Harry Potter vai saber É a Dedos de Mel Que eles dão no filme E o Harry entra nela com a capa de invisibilidade É muito legal Na verdade passa em mais de um dos filmes, né? Mas eu lembro desse Que ele vai escondido Que ele não podia sair de Hogwarts E tem tipo vários doces Inclusive o sapo de chocolate Que era o que eu tava filmando lá fora E tem também As jujubas de todos os sabores Que eu não tô... achei São aquelas jujubas de todos os sabores Demais, né gente? Agora a gente tá aqui na frente Da estação de Hogsmeade Que é onde você pega o trem Que atravessa de um lado pro outro do parque Você pode fazer isso entrando pela Universal E atravessando pra cá Que é o Iceland Ou entrando aqui no Iceland E atravessando pra Universal Cada uma das travessias É um filminho diferente Que eles mostram Vocês vão entender Quando a gente entrar Eu vou filmar É perfeito gente É igualzinho, sabe? É demais Vai passar agora? Tá Então vamos passar Quando você atravessa daqui Do Iceland pra... Oi? Tudo bom? Estragou tudo meu cabelinho? Então, quando você atravessa daqui Do Iceland pra Universal Você passa como se fosse de Hogwarts Pra Londres E aí se você vem da Universal pra cá Você vem como se fosse de Londres Pra Hogwarts O mais legal é que agora a gente desce no Beco Diagonal Que é onde o Harry compra a varinha A coruja O uniforme Tem o banco também Tem tudo, sabe? É muito real E o mais legal é que o banco É um brinquedo também A gente não foi da outra vez que a gente veio Então... Eu quero ir dessa vez Chegamos em Londres Meu, parece muito, não parece? É igual A gente que foi pra lá no começo do ano Eu tô achando muito engraçado Tem até o ônibus roxo Dois andores... Dois não... Três andores Agora a gente vai entrar no Beco Diagonal Yeeey É muito legal aqui Yeeey Dois andores no Beco Diagonal É sensacional Gente, é muito sensacional isso É igualzinho Lá é o Bringot O banco E aqui tem a loja das varinhas Loja dos livros Tem tudo exatamente como não foi É muito legal É muito legal Minha segunda parte preferida do parque Que agora a gente já atravessou pra Universal Studios E estamos aqui na frente dos Simpsons Ai, é demais esse brinquedo, sério Não é só o brinquedo, mas tipo a cidade É meio que a cidade deles, sabe? Tipo, é muito legal Ai, eu amo E tem um donut gigante que eu quero comer dessa vez Eu sempre pego pequenininho que eu fico com medo de não conseguir comer inteiro Mas dessa vez eu vou comer Ai, meu Deus E tem tipo, os personagens de Springfield Tem tipo, o policial, o Krusty Tem a Duffy A cerveja, tipo, a cervejaria Ai, é muito legal E aqui é o Donuts mais maravilhoso da vida Ele é gigante E a fila também, no caso Tem o Donuts de tamanho normal, mas eu vou pegar o gigante hoje É o Lard's Lead Donuts Olha os palcos da pessoa que acabou de ir na rock Gente, eu venho todo ano cagando de medo Falo que não vou Aí eu vou Aí eu morro de medo E aí eu me arrependo Aí todo ano eu venho e vou de novo na conta Gente, é muito boa, sério Você bota uma música da sua escolha Porque tem vários gêneros musicais E algumas opções de cada gênero E aí você põe e vai, só vai E ela tem tipo, uma subida de 90 graus Você vai tipo, deitado E aí lá em cima tem a queda Jesus E tem algumas quedas depois também Mas é bem legal Bom, agora continuando A gente tava lá no Harry Potter Daí a gente veio pra cá Tipo, meu, nada a ver Pulou algumas atrações Mas é porque no Harry Potter Tava muito, muito, muito cheio Tipo, uma fila de 2 horas e 20 No brinquedo do Gringot que a gente queria ir Então a gente decidiu fazer alguns outros brinquedos antes E depois voltar nele no do Hulk Porque a gente não tinha conseguido ir também E eu perdi o pessoal Vim andando que nem uma louca perdida sozinha E me perdi do pessoal Boa Já estou de volta com o meu gimbal Agora o vídeo não fica assim tremendo Já arrumei até os cabelinhos de novo Porque depois da montanha russa foi foda Eu saí cagada Agora a gente veio na Múmia Tchau Gente, é sério Esse gimbal é muito bom Muito bom É só aprender a usar Eu ainda não aprendi Mas... Tô quase Gente, vou falar pra vocês Não tá fácil chegar nesse brinquedo não Mas... Uma hora e meia mais ou menos A gente tá na fila E tá enorme, cara A gente tá na segunda fase da fila agora Que é a parte de dentro do banco É muito lindo, de verdade Muito parecido com o filme Mas tem que estar preparado pra fila Porque é um dos brinquedos mais cheios do parque Caraca Olha isso É muito real Esse aqui parece meu rovinho careca Saudade Olha isso Ai que medo, será que ele olha pra mim se eu ficar aqui? Ai que medo Gente, é muito legal Vale a pena ficar na fila Que a fila é realmente muito cansativa É um dos brinquedos que tem mais fila no parque Mas é muito legal, muito bem feito É uma montanha russa com um 3D Que tem um óculos E aí tem tipo, montanha russa, tem queda É muito legal, vale a pena Nós saímos do parque agora E antes de você entrar nos parques Eu até filmei no começo do vlog Tem um lugar que chama City Walk Que tem vários restaurantes, lojinhas e tal Eu expliquei certinho E ele é como se fosse um centrinho Como se fosse aquele que eu mostrei da Disney O Disney Springs Só que ele fica na entrada dos parques E aqui fora tem vários restaurantes legais Tipo, vários mesmo Aí a gente vai jantar hoje em um que chama Chocolate Emporium Blá 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 É tipo uma fábrica de chocolate Eu vou mostrar ele pra vocês É lindo, ele é novo Acho que abriu ano passado Ou ano retrasado É assim, novo Não, não é Ano passado quando a gente veio Acho que não tinha ainda Ah, enfim, whatever É galera, não vai ser hoje que vocês vão conhecer É a fantástica fábrica de chocolate através do meu vlog Uma hora e meia de fila Eu não aguento mais pegar fila hoje Não aguento mais Mas a gente vai jantar no Hard Rock Que tá tipo, right now Chegar e sentar Deu minha cota de Jump Food do ano Pediu um salmãozinho Que levou esse purê Que é isso que eu posso comer agora Essa é uma das que eu não vou É a mais legal Essa aí que é a da música Ai, cacete A mulher tá rindo de mim Ai, que da hora